Música Fala galera rapaziada, tudo bem com vocês? Do conta aqui em mais um vídeo no canal Gameólogos E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva Pois postamos vídeo aqui diariamente Então já ativa o sininho e já deixa aquele like que nos ajuda bastante Então galera, a notícia de hoje é o seguinte A Johnny Soda, que é uma grande companhia de refrigerantes Fez uma parceria com a SEGA Para fazer bebidas inspiradas em Sonic Tales e Knuckles Para promover o game Sonic Mania Os frascos de refrigerante da Johnny Soda Inspirados em Sonic Mania Foram exclusivos da última Comic Con Mas a verdade é que a fanpage no Facebook da companhia Foi inundada de comentários dos fãs pedindo para que Ele seja comercializado fora do evento E a companhia até respondeu para os fãs ficarem atentos Mas não deu maiores detalhes Mas vale lembrar que a Johnny Soda tem uma loja online bem robusta com bastante produtos Então se você ficou interessado e ficou com sede e quer tomar o refrigerante do Ouriço É bom ficar ligado lá no site da Johnny Soda Eu vou deixar o link aí na descrição também Até porque essa edição limitada do refrigerante do Ouriço Azul pode estar vindo por aí Mas você está se perguntando quais são os sabores Bem, o refrigerante inspirado no Sonic é de sabor tutti-frutti O Tails é de sabor laranja E o Knuckle é de sabor morango É, mas eles não quiseram fazer aí um refrigerante de sabor Eggman não Lembrando que Sonic Mania será lançado 15 de agosto Está bem pertinho né E aí, o que você achou da notícia? Deixa aí nos comentários Eu sei que bateu uma sede aqui Mas como eu moro no Brasil vou ter que tomar um dolinho Então é isso galera, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui Se gostou não esqueça de deixar um gostei Então é isso, somos mais do que gamers, somos gaminólogos Até o próximo vídeo, falou, valeu, fui! E aí, oi, 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 oi!